E aí, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é uma colaboração com o Paulo Biak. Pra quem não conhece, ele tem um canal aqui no YouTube incrível, cheio de ideias, super estilosa, sabe? Ele faz vários projetinhos de cobre, concreto, com essa pegada mais industrial. E além de tudo, as edições dele são perfeitas. Então vai lá no canal dele, dá uma olhadinha, se inscrever, que vale muito, muito, muito a pena. Vocês vão amar. E, gente, ele me desafiou a escolher um vídeo dele pra eu me inspirar e fazer do meu jeitinho. Eu escolhi um revisteiro que ele fez de madeira com encaixe super legal. Mas é claro que aqui no canal eu tinha que fazer uma coisa mais improvisada, sabe? Então eu pedi papelão pra vocês. E eu também desafiei o Paulo a fazer alguma coisa inspirada no meu canal e um vídeo meu. Eu vou deixar na descrição e nesse izinho aqui em cima no card pra você ir lá ver depois. E se inscreva também no meu canal e ative o sininho pra receber a notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Tá bom? Vamos lá então pro tutorial. Pra fazer esse revisteiro, o porta-livro de papelão, você vai precisar basicamente desses materiais. E depois eu mostro o que você vai precisar pra fazer o acabamento, tá bom? Eu comecei fazendo os moldes em uma cartolina. É só você marcar um retângulo de 50cm por 25cm e marcar o centro dessa lateral maior, que é 25cm. Uma dica é você marcar isso na quina da cartolina, porque aí você precisa marcar só duas linhas. Essa altura de 25cm e o comprimento de 50cm. E eu tô medindo a espessura do meu papelão, porque eu preciso fazer uma fenda com o tamanho de 3x essa espessura. Meu papelão tem 4mm de espessura, então eu fiz uma fenda de 12mm e marquei 6mm pra cada lado daquele ponto central que eu tinha feito, né? De 25cm. E depois eu subi essas duas linhas, né? E marquei uma altura de 12,5mm, que seria a metade também dessa lateral menor, né? Gente, é muito simples, mas eu vou deixar na edição do vídeo, caso você queira imprimir, tá? Esse molde. E depois eu passei pro papelão e recortei. E, gente, eu recortei 6 desses retângulos, pra depois eu fazer uma camada tripla, né? Ficar bem seguro, bem durinho, né? Porque o papelão não é tão resistente quanto a madeira que o Paulo usou, né? Então eu fiz uma camada tripla, testei pra ver se tava encaixando, se não, é só você cortar um pouquinho mais da fenda, tá? Aí eu colei essas 3 camadas uma na outra, né? Então eu passei cola quente, que eu achei bem mais prática do que qualquer outra cola, porque é mais rápido e também não enruga o papelão. Então eu passava cola correndo e colocava a outra parte em cima, e até formar uma camada tripla. Se você quiser, você pode fazer só com 2 camadas, mas não vai aguentar tanto o peso quanto 3, tá? E agora eu vou fazer um molde de um triângulo, que vocês vão entender pra que eu vou usar daqui a pouco. Eu peguei uma folha de papel e marquei embaixo 20cm, e na lateral mais 20cm, e liguei esses dois pontos pra fazer a diagonal, e depois recortei. Pronto, tem um triângulo de ângulo reto. Aí é só você marcar esse triângulo no papelão, cortar, e fazer isso 3 vezes, pra fazer uma camada tripla, né? E colar um no outro. Pode usar novamente a cola quente, e vocês vão precisar fazer 3 desse, ou seja, cortar 9 trianglinhos, e colar de 3 em 3. E agora eu vou mostrar como se faz o acabamento antes de montar, e esses foram os materiais que eu usei. Eu resolvi encapar tudo com cartolina, só pra tampar as ondinhas mesmo, mas você pode encapar com papel contact, tá bom? Eu usei esse papel contact de cobre só pra fazer um detalhezinho, tá? Então não é tão necessário. Eu comecei cobrindo todas as bordas, né, pra tampar as ondas, né, do papelão. Isso é opcional, mas eu acho que fica legal. Eu usei fita crepe, mas se você conseguir, use fita adesiva de papel craft. Eu não achei pra comprar, e o que eu fiz, gente, eu dei a volta por todo o retângulo com a fita crepe, e depois eu cortei a quina pra dobrar direitinho. Fiz um cortezinho, dobrei de um lado, dobrei do outro, apertei tudo pra ficar bem presinho. Se você tiver uma fita crepe mais larga, melhor ainda, tá? E você também pode usar papel contact. E é isso, eu fiz isso no outro retângulo também, que tinha fenda, né, e nos triângulos também, só que eu só encapei essa lateral maior, porque o resto você vai colar e você nem vai ver mesmo. E fiz o acabamento nas pontas da mesma forma. Eu fiz um cortezinho, dobrei de um lado, e depois eu dobrei essa aba, né, que ficou sobrando, e cortei os excessos. E faça isso com os outros dois triângulos também. E agora eu pintei todas as bordas de branco, isso se você não tiver já usado uma fita adesiva, um papel contact da cor que você quer. E eu usei uma tinta de parede látex, porque pega melhor na fita crepe. Mas você pode usar tinta acrílica e testar, ou usar o papel craft, né, adesivo que eu te falei, que provavelmente pega qualquer tinta. E a outra opção também seria cobrir com papel contact, já da cor que você quer. E eu cortei quatro retângulos desse, né, numa cartolina, pra eu fazer o acabamento. Mas você pode pintar direto no papelão, ou você pode colar um contact no papelão. Mas, como eu não tinha o contact, eu usei a cartolina mesmo. E eu coloquei fita crepe marcando triângulos, e pintei com esses tons bonitinhos, pastel, super fofos. Fiz umas duas camadas, e depois eu tirei a fita crepe, antes mesmo da tinta secar. Deixei a tinta secar pra depois fazer os outros triângulos. E eu fiz esse triângulo bem coladinho, nos que já tinha feito, né, colorido. Então eu tive que colocar a fita crepe em cima da tinta. Então por isso que eu tive que deixar secar bem, senão você descola toda a tinta, e é um desespero. Aí eu fui proteger tudo pra formar o triângulo, pintei de preto, pode ser da cor que você quiser. E depois tirei a fita crepe. Depois eu cortei seis triângulos, iguais àquele molde do início, né, e pintei três de cada cor. Também misturei um pouquinho de água numa cola branca, dessas escolares mesmo. E eu usei essa cola pra colar as cartolinas no papelão, mas como eu disse, vocês poderiam ter pintado direto no papelão, que nem eu fiz no nicho hexagonal. Então eu passei a cola, coloquei um triângulo rosa de um lado, e o triângulo azul do outro lado. Pressione bastante, porque ele vai ficar soltando no começo, então pra não soltar, coloque um livro bem pesado em cima. Pode ser o de bioquímica do seu marido, tá? Não tem problema. E faça a mesma coisa com os retângulos, né? Só que agora é um pouco mais difícil de colar tudo, porque a área é maior, né? Então você cola, vira e fique pressionando, porque assim eu acho mais fácil. E se for colocar um livro em cima, tome cuidado, fica olhando pra ver se não tá enrugando, porque o meu deu uma enrugadinha, e se soltar as bordinhas, é só colar depois. Então é só ter bastante calma, e se for colocar um livro em cima, coloca um papelão entre eles, que eu acho que assim não vai enrugar, só acho. Aí depois vai fazer a mesma coisa com o outro que você tinha cortado, né? E depois tá pronto, é só você montar agora. E se você cortou a fenda no tamanho certinho, você não vai ficar super duro que nem o meu ficou, tá? Mas deu tudo certo no final. E agora vocês vão entender pra que eu fiz esses triângulos. Eu fiz pra dar um suporte melhor e funcionar como se fosse uma mão francesa, sabe? Pra não deixar a prateleira abrir e cair, porque o papelão não é tão resistente quanto a madeira, né? Então tive que fazer isso. E eu colei bem no centro, então eu marquei uma altura de 12,5 cm dos dois lados, pra ficar bem centralizado. Passei cola quente nesse triângulo e colei bem centralizado, olhando pra ver se não tava torto. Mas ficar um pouquinho torto não tem problema, que eu acho que vai segurar o peso de qualquer forma, tá? Fiz isso com as duas outras laterais também. Como vocês estão vendo, eu tô marcando o centro, que é 12,5 cm, porque é 25 cm, né, o tamanho dessa lateral. Colei com cola quente esse triângulo bem no meio, usando essas marcações como referência. E você pode colar com rosa pra frente, ou azul pra frente, tanto faz. E como eu não sossego, né, eu resolvi colocar mais um detalhe. Eu coloquei uma faixa rose gold, cobre, que ficou muito lindo e tá. E se quiser proteger tudo, pode passar uma camada de spray transparente de proteção. E porque coloquei esses triângulos, aguenta bastante peso. Então você pode colocar cadernos de escola, livros ou só revistas mesmo, e deixar enfeitando a sala. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu achei que o resultado ficou muito legal e aguentou bastante peso. Se vocês quiserem aprender a fazer de madeira, eu vou deixar o link do revisteiro que o Paulo fez de madeira na descrição desse vídeo, que foi o vídeo que eu me inspirei, né. E não deixem de ir lá agora no canal dele, assistir, e ver o que ele fez inspirado no meu canal e nos meus vídeos. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, comenta aqui embaixo me falando o que você achou. Beijão pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!